Remember those walls I built? Well baby they're tumbling down And they didn't even put up a vibe Vem pro baile, que hoje a noite é nossa Só as moleques e que as mina top aqui no baile encosta Vem pro baile, chega com nós e não tumultua Se for pra tumultuar, vamos deixar elas nuas Chegou a sexta-feira, eu quero curtir um baile funk Escolha a nave e top, hoje eu quero a mais poçante Tem um top, no viz, uma peita, louco, um cordão e um boné Pra mim, deixa a minha noite só na cama com as mulheres no caminho Algo minha atenção, chamou meu parceiro no neck Estão dizendo que tos no que sou E na hora que eu chego, tipo moleque chique Te convido pro meu mundo, vem pro baile na área VIP Vem pro baile, que hoje a noite é nossa Só as moleques e que as mina top aqui no baile encosta Vem pro baile, chega com nós e não tumultua Se for pra tumultuar, vamos deixar elas nuas Vem pro baile, que hoje a noite é nossa Só as moleques e que as mina top aqui no baile encosta Vem pro baile, chega com nós e não tumultua Se for pra tumultuar, vamos deixar elas nuas Vem pro baile, que hoje a noite é nossa Só as moleques e que as mina top aqui no baile encosta Vem pro baile, chega com nós e não tumultua Se for pra tumultuar, vamos deixar elas nuas Chegou a sexta-feira, eu quero curtir um baile funk Escolha a nave e top, hoje eu quero a mais poçante Vem o tapa, no viso, uma peita, louco, um cordão e um boné Pra mim, deixa a minha noite só na cama com as mulheres no caminho Algo minha atenção, chamou meu parceiro no neck Estão dizendo que tá com o que sou E na hora que eu chego, tipo moleque chique Te convido pro meu mundo, vem pro baile na área VIP Vem pro baile, que hoje a noite é nossa Só as moleques e que as mina top aqui no baile encosta Vem pro baile, chega com nós e não tumultua Se for pra tumultuar, vamos deixar elas nuas Vem pro baile, que hoje a noite é nossa Só as moleques e que as mina top aqui no baile encosta Vem pro baile, chega com nós e não tumultua Se for pra tumultuar, vamos deixar elas nuas Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Tá ligado?